Dotados de esqueleto cartilaginoso, os tubarões são bastante flexíveis e elegantes ao nadar. Sua natação também é facilitada por minúsculos dentes que cobrem seu corpo, ajudando a drenar a água. Excelentes caçadores, os tubarões alimentam-se principalmente de peixes e crustáceos, contribuindo para o controle de suas populações e, portanto, desempenhando um papel importante no equilíbrio ambiental. Legenda Adriana Zanotto